Ah, mãe, dos bichos eu não tenho medo, não. Tenho medo é dar seus semvergonhinhos. Eu tenho que ir embora daqui, antes que uma desgraça aconteça. Que tipo de desgraça nós tá falando? É a Juma, pai. É a terra do céu. Filó supõe que Juma se sinta também atraída por José Lucas e comenta com José Leôncio. José Leôncio pede a José Lucas para tentar resolver o problema dele com Juma, para evitar que o filho vá embora da fazenda. Filó se nega a viajar de avião para comprar o vestido de noiva de Juma. Filó, 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 Filó,